Anotar despesas e cortar gastos pode ser a receita perfeita para botar as contas em dia. Ainda mais no começo do ano, em que quase todo mundo sai do final do ano passado quebrado e é obrigado a gastar muito agora. Início de ano não é fácil. As contas chegam quase que de uma vez só. IPTU, IPVA, material escolar. O seu Alfredo que o diga. É IPTU, energia que também subiu agora, documento de carro. Inclusive meu carro agora foi 2 mil reais o documento. Aí para o início de um ano. Entra ano e sai ano e um dos objetivos da maioria dos brasileiros é ter controle dos gastos. Mas para chegar neste ponto, primeiro é preciso planejar. De acordo com o economista Márcio Dourado, é possível ter controle da vida financeira. Mas planejar vai muito além do que economizar dinheiro. A pessoa tem que descobrir o que eu gasto cabe dentro do que eu ganho. Quando a conta do que gasta dá acima do que se ganha, aí nós temos um problema. Aí é hora de repensar esses gastos e adequar a realidade da vida, a realidade do ganho da pessoa. O Bruno tem apenas 18 anos. É tiktoker e investidor. Ele despertou interesse pelo planejamento financeiro aos 13 anos de idade. Eu estava ali jogando Minecraft no computador mesmo. E aí eu sempre gostava de procurar no YouTube tutorial do jogo, essas coisas. E por algum acaso apareceu lá um resumo do livro Pai Rico, Pai Pobre. Aí lá eu vi esse resumo, aqueles resumos animados, desenhando. E apareceu lá em 10, 15 minutos um vídeo explicando a diferença entre ativo e passivo. Que ativo colocava dinheiro no bolso e passivo tirava. Aí eu vi aquilo e falei assim, gente, eu só tenho passivo. Aí eu, pai, eu só dou de gasto para você, eu preciso começar a arrumar dinheiro de algum jeito. Na internet, os seguidores buscam informações sobre o planejamento financeiro. Também como iniciar a investir. Para começar, é preciso saber o que ganha e gasta. E tudo está na planilha. Organização é essencial. Hoje eu utilizo uma planilha no computador. Lá eu coloco os meus gastos, quanto que eu ganho, quanto que eu recebo. Às vezes renda variável, renda fixa. E aí eu vou lá e coloco quanto que eu posso gastar. Ah, esse mês eu vou gastar, eu tento, né, assim, o que eu tento é no máximo 50% para gasto fixo, gasto essencial, deixo ali uns 20% para lazer mesmo e os outros 30% eu tento investir. Muito bem. Desculpe, se o sujeito pensa isso aí, nessa idade vai ter uma velhice, e até menos, até antes da velhice mesmo, muito sossegado. Fica bilionário rapidinho. 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 Fica bilionário rapidinho.